Meu nome é João W. Nery, eu sou considerado pela mídia o primeiro homem trans ou trans-homem operado no Brasil em 1977 durante a ditadura militar e também sou escritor psicólogo. Eu escrevi três livros autobiográficos, sendo que todos estão aqui, Viagem Solitária e Vidas Trans, que é um livro, aliás, só escrito por trans. Eu não só luto pelos LGBTs, mas também por todas as minorias discriminadas, sejam elas raciais, sejam elas etárias, enfim, em outros âmbitos, eu acho que está tudo interrelacionado. Eu combato o preconceito de uma maneira geral e é um símbolo da ignorância, com certeza, todo preconceituoso precisa de informações.